Eu, como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobreponha ao Congresso Nacional, não se sobreponha ao presidente da República e não se sobreponha ao colegiado da sua própria casa.